Todos os lisboetas vão ter acesso a este serviço. E aqui, mais uma vez, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a ajudar como podemos. Nós sabemos hoje que, obviamente, e a Senhora Ministra tem estado a trabalhar tão fortemente nisso, mas continua a haver as listas de esperas, por exemplo, para uma endoscopia digestiva. Podem vir aqui, venham aqui, porque aquilo que nós fizemos é um protocolo com a SNS, com a ADSE e com outros, com todos os seguros, penso eu, não tenho aqui a lista dos seguros no meu papel, mas seguramente que também os seguros, mas sobretudo a SNS. Eu sei que tive algumas críticas na altura e ouvi todas essas críticas sobre aquilo que era o plano de saúde 65+. Hoje temos 15 mil lisboetas com mais de 65 anos que usufruem desse plano de saúde. Nós temos neste momento duas clínicas e deixo aqui em primeira mão porque falei hoje com o Sr. Vice-Presidente. Queremos ter pelo menos mais duas no Orçamento de 2025, ou seja, abrimos no bairro do Armador e abrimos na Alta de Lisboa. Duas pequenas clínicas com um médico, uma enfermeira e um nutricionista. E é absolutamente extraordinário porque as pessoas do bairro, que muitas vezes não tinham acesso, que não conseguiam, começaram a ir a estas clínicas sem consulta marcada, chegam lá a ter uma consulta, já fizemos mais de 2 mil consultas. Portanto, se nós continuarmos nos nossos bairros municipais a construir estas clínicas de proximidade, e fica aqui já o cumprimento daquilo que é o trabalho que estamos a ter para o Orçamento de 2025, de conseguir ter mais duas destas clínicas.